Fala galera aqui quem está falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Brashfooter 2016 galera, 2016 não já tô falando aqui é Brashfooter 2017 estamos aqui em quatro colocado aí com oito pontos no último vídeo a gente foi mais ou menos a gente conseguiu aí chegar ali aos 8.5 jogos a gente conseguiu duas vitórias dois empates e uma derrota no campeonato bora tentar reverter isso aqui vamos pegar o Havaí agora vai ser um jogo totalmente difícil e contra a equipe do Havaí bora dar uma olhada aqui nos jogos vamos pegar aqui o Havaí vamos pegar o Figueirense vamos pegar o Criciúma e por último aqui a Chapecoense mas se der que a gente vai aqui contra o Brusque então é isso aí vamos que vamos aqui ó só jogão ela só vai ter jogo aqui só clássico aqui Catarinense vamos que vamos aqui contra a equipe do Havaí bora dar uma olhada aqui no nosso time a gente vai jogar fora de casa essa formação que se caiu muito bem no nosso time mais fora de casa eu não resisto em botar aqui ó no 352 aqui então vou botar ela aqui novamente aqui vai ser contra agora aí a equipe do Havaí deixa eu ver que eu vou mudar alguém aqui eu acho que não acho que não vou mudar ninguém e se galera que já renovei aqui o contrato da galera que ó vou esse renan tem cheira que eu vou vender ele está com 32 anos e o overall dele tá caindo aí bora vender bora ver se a gente pega um dinheirinho de lá um milhão ali bora tentar pegar aqui um milhão e meio se até aí um milhão não dá não quer a maioria dos time não vai querer então bora vender aí por um milhão trezentos e trinta e oito mil vai ser vendido aí para a equipe do Ipiranga vamos pegar o Havaí aí agora cadê aqui estamos um milhão ali no caixa vamos pegar aí o Havaí temos um desfoca ali bora botar aqui o Otávio temos aqui o Bruno Sutil temos aqui o Matheus Silva passe finalização marcação e finalização pronto isso aqui ó Júnior Sutil aqui vamos que vamos encontrar a equipe do Havaí vamos ver se é um jogo difícil fora de casa e esse galera rola bola começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Havaí 0 a 0 aqui por enquanto fora de casa pode ter um gozinho ali e a coi do Havaí 1 a nossa 2 a 0 Luan e vai mais um acabou o primeiro tempo ali intervalo de jogo 2 a 0 ali para a equipe do Havaí Denilson e Luan bora ver aqui ó a gente tá jogando muito mal ali então será se a gente fizer uma substituição aqui será que vai afetar muito aí o rendimento da equipe galera então ó eu vou fazer porque a gente tá perdendo ali para tentar reverter isso aí eu bora botar aqui mais um atacante para mudar aquele lado aqui hum deixa eu ver aqui no meu campo bora recuar aqui nossos laterais e bora botar eu me esqueci com aquela formação que a gente joga o jeito que é acho que é dois volantes né dois volantes será que é dois meia eu não lembro deve ser assim ó deve ser assim eu não lembro muito eu vou tentar que eu vou até essa formação vou tirar esses Zubarev aqui vou botar aqui temos esse Alex Ruan aqui é esse aí vão que vão e para esse restante de jogo para esse segundo tempo 2 a 0 ali para a equipe do Havaí pode ser um gozinho a 3 e a 4 nós já virou parceiro ali 4 a 0 aí para a equipe do Havaí e já começamos muito mal aqui já começa perdendo aí para a equipe do Havaí e vamos pegar o líder a equipe do Havaí bora ver que eu bora botar aqui no 3 era essa forma se eu queria fazer mas ficou muito errado lá era o zagueiro aqui fica adiantado tava certo meu campo só faltou a gente adiantar mas beleza bora bota aí com trova aí bora botar pra cima a gente tá perdendo aí bora ver se a gente reverta esses placar que a gente perde nem deixa eu ver o time é esse aí que ele vai jogar a gente no último jogo a gente jogou bem Marcelo Cunha no ataque Ciro mas é o melhor melhor de ataque que a gente tem ali é esse aí vamos que vamos aí contra a equipe do Figueirense e essa galera rola bola começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Figueirense ali pode ser um golzinho não não saiu eu pensei que ia sair um gol ali eu acho que aconteceu alguma falta não foi expulso aí o deles ali ó de seu ali nossa eu acho que estou sem áudio aqui não estou escutando nada aqui deixa eu aumentar aqui o áudio bora ver bora ver bora pro jogo agora deixa eu ver um Aldair tá cansado Maxi também tá muito cansado nossa os dois aqui ele tá muito cansado deixa eu ver ó na lateral está pra jogar mais um pouco temos aqui esse Henrique Matos não pode ser uma boa esse Henrique Matos aqui eita é dá pra jogar acho que eu vou colocar ele aqui no lugar de Maxi é bom que vamos aí agora aí vou botar como capitão aqui hum capitão capitão deixa aqui com esse Leandro Sapete vamos que vamos aí para esse segundo tempo 0 a 0 ali contra a equipe do Figueirense pode sair um cozinho pra gente ali e a conta a gente ali bom agora eu escutei o áudio ali Rossi galera Rossi que a gente tem o emprestado aí no último vídeo deixa eu ver ó Bruno Feliciano eu vou mandar aqui ó vou botar aqui na defesa aqui é esse Gustavo e é ele tem ali marcação velocidade vou avançando no meu campo a roda aí tá cansado bora botar aqui esse Mateus Silva aqui no meu campo bom que vamos aí para esse restante do jogo vai acabar o jogo e conseguimos uma vitória ali contra a equipe do Havaí o time para cima fora de casa eu acho que o time do do Figueirense do Cristiuman vai jogar muito melhor mas eu não sei se eu boto eles estão onde eles têm 7 um colocado a gente tá onde bora dar uma olhada aqui estamos em quinto colocado galera será que a gente bota aí com três atacantes contra eles mas jogou bem contra o líder é eu acho que eu vou cá bora aí com essa formação contra a equipe do Cristiuman mas já tem um machucado ali não sei quem foi foi do time deles não parou para gente pode ser um golzinho ali quem é não sei eu pensei que ia ser um golzinho não sei o 0 a 0 no primeiro tempo deles ali ó Douglas Moreira aí foi se machucou se ele botaram ali Lucas deixa eu ver ó nossa zaga tá cansando muito esse René que eu acho que eu vou devolver esse René mas vou poupar ele aí no jogo aí para ver se é cansaço de jogo mesmo aí vou deixar ele poupado no próximo jogo eu coloco ele deixa eu ver temos cansado aqui a gente tá mais ou menos jogo estamos com a posse de bola estamos chutando 6 chutes contra 7 vamos para o segundo tempo 0 a 0 ali contra a equipe deles e a penalti aqui para a gente bora botar aqui Marlinson na bola aqui então na hora que ele consiga fazer o gol tem um corre aí direção a bola pode ser o primeiro gol ali da partida contra a equipe do Iaco da gente ali fibra a torcida 1 a 0 empato jogo ali esse Adalguiço Adalguiço ali empato jogo bora botar aqui Gustavo e bora botar aqui na zaga Henrique Matos é eu acho que é só essa substituição hein meu campo tá cansado aqui é o daí mas vou deixar ele mais um pouco vamos para o segundo o restante esse segundo tempo a mãe contra o Havaí pode ser um golzinho a penalti ali para a equipe do Havaí tomara que ele perca esse gol aí Pitbull tem um chute forte defeito pelo gol ali para a equipe do Crisinho e vira o jogo ali bora ver bora botar aqui no meu campo vou botar aqui esse Matheus Silva no ataque não vou mudar a gente já fez três substituição vamos que vamos aí para esse restante do jogo é a gente não conseguiu ali pode ser um empate aí conseguimos empate ali Marcelo Cunha pelo mesmo empate fora de casa contra aí o Crisinho agora vamos pegar a Chapecoense que é o líder agora do campeonato eu já vi de empate eu vou com esse mesmo time aí agora contra a equipe da Chapecoense eu disse que a Pau Pak Renino foi mas não não vou porque é contra o o Crisinho que vem atravessando uma fase o líder do campeonato vou com o mesmo time aí vamos que vamos aí contra a equipe do da Chapecoense galera eu acho que eu vou pelas laterais é isso aí vamos que vamos embora só testar aí pelas laterais e esse galera rola a bola começa o primeiro tempo ali contra a equipe da Chapecoense 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 é a gol da gente ali Alex One rápido placar e no primeiro tempo tem um expulso aqui nosso volante aqui Zubarev já melhou aqui pra gente já ficou muito mais difícil vou tirar aqui esse Rossi porque tava cansado vou botar aqui Marlison pro outro lado esse Marcelo Cunha o que direita direita esquerda aqui tá certo para botar aqui um volante temos esse Roberto bora botar esse Roberto aqui e capitão tá ali com o Leandro Sapete é então que vamos aí pra esse restante pra esse segundo tempo bora ver como é que vai se sair aqui foi expulso aqui a gente já viu uma zero aí no primeiro tempo um gol e da gente bora fazer uma substituição empato do jogo ali a equipe do da da Chapecoense para botar aqui ó tá cansado nossa canção mais aqui Maxi bora botar aqui esse Henrique Matos botar aqui ele entrou muito melhor desse lado então vou colocar ele aqui aqui ó ó o daí tá cansado bora botar aqui Matheus e eu acho que é só essa substituição temos esse eu vou botar esse Gustavo aqui ó botei ele aqui no lugar de Leandro Sapete olha a gente já fez três substituição beleza uma um ali e pênalti ali para a equipe nossa a gente vai perder de novo aí de novo não né vamos levar o gol de novo aí de pênalti ali Bicudo estufa rede gol aí da Chapecoense é nossa dentro de casa e três é um ali para a Chapecoense jogo muito melhor no segundo tempo temos um desfoco para jogar contra o Brusque é galera mas o vídeo ficou ali um dez minutos ali mais quase onze minutos então finalizou o vídeo por aqui tá de bom também estamos aqui em ah já é o segundo turno a Chapecoense aí conseguiu ali está já está classificado aí para a final a gente tem que terminar em primeiro você quiser ir para a final aí então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um desejo a vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilha aí na rede social galera e os seus amigos e até o próximo vídeo fui